Eu sou Renata da Entrelaçados e gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o trabalho de assessoria. Bom, tudo começa quando vocês decidem que vão se casar. E aí surge então a primeira grande dúvida. Por onde começar a organização do meu casamento? Diferentemente dos outros profissionais envolvidos, nós não trabalhamos como a ciência exata. Os eventos, eles são sempre diferentes entre si em diversos aspectos. E é exatamente essa bagagem, essa experiência, o maior diferencial de um serviço de assessoria. O checklist de um casamento, ele é muito amplo. Mas se você conta com uma assessora, nenhum item deixará de serviço. Uma boa assessora sabe negociar, fazendo com que os noivos realizem boas contratações. E o que isso quer dizer na prática? Por maior que seja a boa vontade do casal, ainda assim, seus contatos, eles são bem limitados. A assessora está completamente envolvida com o mercado e saberá alinhar o perfil do casal ao orçamento esperado, livrando de tropeços e desfabouros. O ideal é contratar assessoria desde o início, quando vocês definem a data do casamento. O trabalho da assessoria é a gestão do evento como um todo, o que não começa no dia do casamento. Não importa o tamanho, um bom planejamento é imprescindível para que tudo ocorra da maneira como os noivos sempre sonharam. Na época dos nossos pais, se organizar era uma tarefa muito simples. Casava-se em um único salão da cidade, ou mesmo em casa. Havia pouquíssimos fornecedores especializados, a mãe decidia tudo pela noiva, e tudo era resolvido muito facilmente. Com o passar do tempo, as coisas foram tomando outra forma. Mais convidados, mais opção de fornecedores, mais itens inseridos no casamento. E as noivas foram assumindo e imprimindo personalidade, com o intuito de tornar o evento único e exclusivo. Então surgiu a necessidade de um maestro, um profissional dedicado a alinhar e tornar esse sonho realidade. Um trabalho que pode parecer até fácil à primeira vista, mas que requer muita dedicação e responsabilidade. E se tem uma dica-chave que eu posso deixar para vocês, é confie em suas assessoras. Antes de contratar, pesquise, faça reuniões, avalie. Depois disso, confie a ela seus desejos e sonhos. E avalie sempre com carinho a opinião dela, porque daqui pra frente ela será uma das suas melhores amigas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL